Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Comprar Natura Online. Hoje com um vídeo bem diferente, que nós vamos ler a embalagem de um dos produtos da Natura. E com o passar do tempo a gente vai estar lendo todos os produtos, todas as embalagens dos produtos da Natura. A embalagem vem com bastante texto escrito, então vamos lá, vamos correr para que você conheça o desodorante antitranspirante Rolon Todo Dia Invisível Feminino. Ele tem na sua chamada, na parte principal, todo dia desodorante antitranspirante Rolon, 48 horas proteção anti-manchas. A gente chama ele de Invisível, Nutrir para Sentir. Ele vem com 70 ml, 0% de álcool, Natura. A gente vai virar a caixinha e vai ler a descrição. Então, proteção 48 horas, complexo hidratante. Todo dia acredita que ao nutrir a pele, alimentamos também o nosso sentir. Por isso, desenvolveu antitranspirantes com 48 horas de proteção e um exclusivo complexo hidratante que atua na pele ao longo do dia, garantindo proteção e cuidado por muito mais tempo. Formulado com ingredientes exclusivos para evitar manchas brancas nas roupas, o desodorante invisível possui nutrientes essenciais para deixar a sua axila mais protegida e hidratada. Testado em roupas pretas, tá? Então, ele é invisível, ele não vai manchar a sua roupa. Ele é um desodorante antitranspirante Rolon. Ele tem um modo de usar. Aplique nas axilas. Espere secar bem antes de se vestir. Advertências. Usar somente nas áreas indicadas. Não usar se a pele estiver irritada ou lesionada. Caso ocorra irritação e ou prurido no local da aplicação, suspender o uso imediatamente. Mantenha fora do alcance de crianças. Evite contato com os olhos. Uso externo. Então, tenho todos os ingredientes aqui, né? O álcool, ele não participa. Ele tem extratos e perfumes. Tem extratos naturais de Vitis vinifera cirioio. Então, ao mesmo tempo que ele protege da transpiração, ele hidrata a sua axila. Ele tem o código de barras. Ele tem o telefone da atendimento da Natura, que é o 0800-115-566. Lembrando que você já pode comprar ele R$ 14,90. É só clicar no link da descrição aqui embaixo do vídeo. Ou ir no redenatura.net barra espaço Grazi Cosméticos. E no buscar você põe invisível. Ele vai ser o primeiro que vai aparecer. Tem a versão tanto masculina, como a versão feminina. Ele tem uma suave fragrância. Ele vem com 75 ml. E no nosso espaço, ele sempre tem alguma promoção. Se não tiver promoção, tem cupom de descontos. Então, você sabe. Comprar Natura é muito fácil. É só ir na rede Natura. E lembre-se de sempre escolher o seu consultor. Nós indicamos Grazi Cosméticos há mais de 6 anos no mercado. Oferecendo o melhor atendimento para você. E se você precisar de nota fiscal. Brindes para a sua empresa. Entre em contato conosco. Tem nosso telefone. Nosso e-mail. E a gente vai esperar seu contato. Muito obrigada por escolher Grazi Cosméticos. Dê um like se você gostou do vídeo. E a gente espera você no próximo vídeo.